Uuuuuh a mim jora Uuuuuh a mim sofre Paque Kuchurabá Uma nu coca na ara mas Ma nu que imagina Se contra a bun a seta fazes Paque Kuchurabá Mas nunca imagina se contra a bunda certa faz-se A mim dá o valor, mas nem que simbo faz-se chorar A mim dá o calor, mas nem que simbo faz-se sofrer A mim dá o valor, mas nem que simbo faz-se chorar A mim dá o calor, mas nem que simbo faz-se sofrer Oh amor, e que escuta falamba oh Oh amor, e que escuta contamba Ora que no dingia no dus, e que escuta falamba oh Oh amor, e que escuta contamba Ora que no dingia no dus Uh, uh, uh Uh, uh, uh Paque cojura babá Com manu coca na trai No, oh Ma nun que imagina Se contra a bora se ta facin Yes Paque cojura babá Com manu coca na trai No, oh Mas nunca imaginam Se contra a bunda ser tão fácil A mim dou valor Mas nem que simbo fácil chorar A mim dou calor Mas nem que simbo fácil sofrer A mim dou valor Mas nem que simbo fácil chorar A mim dou calor Mas nem que simbo fácil sofrer Amor, e que é escuta falamba Oi amor, e que é escuta contamba Ora que não tem ninguém a nós E que é escuta falamba Oi amor, e que é escuta contamba Ora que não tem ninguém a nós Mabia de boa minchora Mabia de boa minchora Mabia de boa no sufri Tenho nem medo de amar Mabia de boa no sufri Mabia de boa no sufri Mabia de boa no sufri Bradi El C